Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, como sempre agradecendo muito a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia, dê ti que te dê a paz nesse dia agradável. Um beijo grande para você, que está sempre aqui participando comigo. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre as notícias que bombaram na semana. Para participar comigo, convido ele, que é pastor, formado em teologia, professor, gestor de empresas, missionário, é especialista em comportamento humano e formando em filosofia pela UERJ, Fernando Leiros. E aí, Pablo, mais uma vez aqui, né? É bom estar aqui com vocês, é bom estar com o povo de casa e vamos ver o que a gente consegue ajudar para tirar dúvida do que foi de mais informação dessa semana e que às vezes fica na cabeça e não sabe o que dizer, nem o que pensar. Vamos ver o que a gente faz. Para participar comigo também, me ajudar aqui, convido ele, que é teólogo, filósofo e pastor na comunidade da Cruz, Armando Ribeiro. Boa tarde, vocês que estão ouvindo a gente, vendo a gente, Pablo, irmãos, vamos estar conversando sobre uns papos aí bem apimentados, né? Para participar comigo também, convido ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Paciência, Silas Cavalcante. Sempre bom estar aqui, né? Esse programa de alto nível, pastor Fernando, pastor Armando, uma alegria poder estar aqui. E eu gosto muito dessa temática, notícias da semana, né? E vamos ver, tem muito fake news, né? Tem que tomar cuidado, espero que não tenha fake news aí, né? A internet, aí o pessoal entra numas situações aí de notícias falsas que a gente está, como pastor, pessoal, isso é mentira, vai devagar aí. Muito bom. Muito bem, então vamos lá, pastor, desenvolve aqui até um pastor essa notícia que diz o seguinte. O cantor Caetano Veloso, através de seus advogados, entrou em uma queixa-crime contra o deputado federal, pastor Marcos Feliciano, no Supremo Tribunal Federal. Eles acusam o parlamentar de injúria e difamação através de suas publicações nas redes sociais. O motivo é o questionamento feito por Feliciano em um de seus vídeos sobre por que o Ministério Público Federal não pede a prisão do cantor, já que estupro é crime imprescindível. O pastor mostrou diferentes sites onde é possível encontrar ele dizendo que tirou a virgindade de uma menina de 13 anos na sua festa de 40 anos. Olha aí, Silas. Na verdade, foi com a esposa, a atual esposa. Não sei se ele está casado com ela ainda. Não, não, ele divorciou-se em 2008. Isso, então, na verdade, o código penal na época, na época em que isso aconteceu, não previa que fosse estupro de vulnerável, né? Tem o estupro e o estupro de vulnerável. E é classificado como vulnerável menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental ou uma própria pessoa que seja normal, mas foi colocado dentro de uma vulnerabilidade sobre aquele relacionamento sexual. Então, caracteriza isso. Na época, não havia ainda essa resolução, essa mudança do código. Foi a partir de 2009, né? O Supremo mudou essa lei e aí hoje há o estupro de vulnerável. Mesmo que seja consensual, há menos de 14 anos, qualquer tipo de relacionamento, de ato ali, é configurado como estupro de vulnerável. Então, não acho que o Ministério Público pode mandar prender ele uma coisa que, primeiro, que não havia nenhuma lei que ele possa ser incluída, porque não havia essa lei. E a questão também é que já prescreveu, né? Pelo tempo, como hoje não prescreve mais. Mas naquela época, esse tipo de, digamos, de ato, vou dizer que é crime, porque foi consensual. Ela quis, mas na época ela tinha 13 anos. Então, parte do pressuposto que uma pessoa com 13 anos ainda não tem o discernimento para ter uma vida sexual ativa, o que eu discordo, porque hoje as meninas com 13 anos, né, 14 anos, infelizmente, né... E não é só hoje, né? É, não só hoje. A gente fala muita coisa de hoje, mas, assim, eu penso aí, só trazendo um adendo aí, é a questão do Caetano Veloso, uma bobagem ele processar a questão, ele é um cara público, ele é um homem público. Então, a expressão do deputado federal, primeiro que ele tem o foro privilegiado, e segundo que ele tem também o direito de expressar a Constituição. Então, acho que isso aí não vai dar em nada, nem para um lado, nem para o outro. Fazendo um adendo às palavras do doutor Silas, que tu é formado de direito, né? Não, sou, não, sou. Não, ele não é formado. O cara falou quase que doutor da lei. A grande questão é, primeiro, o que foi falado pelo deputado, pelo Feliciano, foi em cima de matérias que saíram na Playboy e na Folha, né? São matérias que eles mesmos abriram a vida deles, né? Foi a Paula Lavínia dando uma entrevista que colocou isso. É, a Paula Lavínia. E depois ela ainda fez uma outra entrevista que ela deu à Marie Claire também, falando sobre esse assunto. A diferença é que na Marie Claire ela falou, ela usou a expressão de que ela seria ainda uma menina. Mas ela fala a palavra menina, mas no conteúdo da própria entrevista, ela fala uma menina, mas que tinha muito mais experiência de vida do que muitas mulheres. Ou seja, esse menina não quer dizer nada dentro dessa expressão. Então, é o que o Silas falou. Primeiro, havia uma... foi consensual aquilo ali. Segundo a própria entrevista que a Paula Lavínia deu, os pais estavam cientes da questão. Ela casou-se muito cedo, parece que com 17 anos, os pais fizeram ela ficar independente. Esqueci a palavra. Bem liberar, né? Não, tem uma palavra que fala que a pessoa, os pais dão a ela, emancipam, emanciparam. Os pais emanciparam a Paula para poder casar com Caetano Veloso. Ou seja, gente, isso para mim não passa nada além de mídia, propaganda, marketing. É usar o que pode vir de graça. O que me preocupa, e tem me preocupado muito no Brasil, é o tipo de estereótipo que se usa para disputar ou contestar ou afirmar ideias. Esse processo todo surge a partir de um momento onde se luta muito sobre a questão da pedofilia. O deputado em questão é um deputado que trabalha dentro da ordem, sendo um deputado conservador, e ele se coloca sempre contra alguns pontos, dentre os quais a pedofilia, o risco de dele ver a pedofilia ser afirmada não mais como um crime. E tendo Caetano Veloso como um exemplo? Caetano Veloso é uma pessoa que está mais justamente e pública e próxima, antagonicamente a ele, é uma outra ala, uma ala mais à esquerda. Existe mais um histórico do Caetano com relação a todos os movimentos de esquerda dentro da cultura, assim como o Gilberto Gil também. E aí você lança esse tipo de informação, cuja informação não representa exatamente o teor da discussão. Então, o que está acontecendo no Brasil, e isso me preocupa demais, é que os debates do pensamento, eles estão sendo, estão sendo vertidos para esse tipo de reação. E acaba sendo uma polarização. E aí é um extremo, ou vai para um ponto ou vai para o outro. Vai gerar, eu acho, sinceramente falando, eu acho que pelo que eu vi, a vida do Caetano Veloso e com a Paula Lavinia, ao jeito dele, foi uma vida estável. São amigos até hoje, eu não estou aqui também tentando dar qualquer teor de defesa ou contrariedade, porque eu não estou aqui como julgador desse processo. Mas eu tento, assim, afirmar um certo risco que nós estamos levando como Brasil, e isso está sendo difundido nas redes sociais, onde as pessoas não têm mais argumentos, elas têm ataques. Ou elas têm ataques, ou se levanta algo. Qualquer um de nós podemos ter errado no passado, ou termos atitudes com o qual o outro acha que seja um escândalo, e na hora de um diálogo, de um debate sobre uma certa ideia, você vai lá e tira da caixola uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. Então, isso, para mim, é muito preocupante. A questão é que a gente está vivendo um momento pré-candidatura. É, vamos chegar a isso. E queira ou não queira, provavelmente, é claro, o Marcos Feliciano vai tentar também se candidatar. E a plataforma dele é a plataforma da família, é a plataforma da ética, da moral, dos bons costumes, da ideia da cristandade. Isso que a Lavínia fala em uma revista, que a gente já sabe que é uma revista para adultos, então o teor e o conteúdo é de assuntos adultos, que tem aquele quê de pimenta, tem que ser um discurso e um artigo apimentado. Isso é, que não queira lá falar, que perdeu a virgindade com 13 anos, no aniversário de 40 anos de idade, do Caetano Veloso. Isso é um negócio, é uma fé, tem uma coisa de sonho, de querência, para quem gosta desse tipo de informação. O Armando falou uma coisa de ataque. É complicado, não é? Eu lembrei até do que Paulo fala sobre combater o bom combate. Queira ou não queira, tem o nome de pastor ali, do Marcos Feliciano, então o pessoal já atribui também ao povo evangélico. Tem combate que não vale a pena a gente entrar. Existem bons combates e os maus combates. Não, 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 não é o combate, aí que é o termo. Como você entra para isso? Como é que... Eu tenho uma história muito interessante de Jean Baudrillard com Michel de Foucault. Eu sempre fui um cara que... Ele foi lá no âmago do negócio. E acabei me concentrando em Jean Baudrillard por um simples propósito. Jean Baudrillard teve uma visão acerca de poder e de sexualidade com a qual ele escordava de Foucault. Então ele falou assim, olha, eu vou fazer um texto e vou lhe entregar esse texto e você também faz um outro texto e a gente lança junto um livro. Esse texto, obviamente, Foucault ficou magoado com eles, eram amigos, nunca mais se deram bem na parte do Foucault. Mas o Jean Baudrillard fez as questões de Jean Baudrillard. Ah, Foucault foram feitas num texto. Ele trabalhou um livro que é Esqueçam Foucault. Hoje os antagonismos se dão dentro desse processo de combate midiático, dessa coisa que se inventa, que se retira. Ora, eu acho que o deputado Marco Feliciano, o que ele poderia fazer? Faz um trabalho sobre, contestando amplamente a questão da pedofilha... E levanta, levanta estatisticamente... É a maneira de... E o meu medo é exatamente que isso acabe ficando sempre no... Vai ficar na superfície. Fique no ralé, não entre na profundidade, porque isso é um assunto sério. Pedofilia é um assunto sério. E acaba ficando tão batido, mas tão batido, mas tão batido, que se perde a essência. Parece coisa da gente que está contigo, né? A questão também. Então, a causa dele foi boa de querer combater pedofilia, só que a maneira... Não. De repente, a direção, a estratégia... Neste caso, eu acho que nem a causa foi boa. Não. Por ponto da forma. A forma acabou depreciando a causa. Foi um simulacro. Foi o que o Armando falou. A questão ali é pegar um link, aproveitar-se de uma situação para criar uma mídia. Então, o Marco Feliciano, ele é expert nisso. Tem uma polêmica... Isso, tem uma polêmica na rede social, não só ele, como outros também. Então, tem uma polêmica... Se a gente parar aqui para fazer uma lista, tem vários. Tem vários. Até o Abílio Santana também tentou entrar nessa vertente, começar a levantar... Mas, às vezes, eles levantam... Não que o princípio esteja errado, mas a forma de levantar a bandeira deles é errada. Então, essa coisa de querer que o Ministério Público vá lá, prender o Caetano por um negócio que a menina dá um depoimento numa revista há não sei quantos anos atrás, na verdade, é só para querer aparecer, para não sair da mídia. É um vício midiástico. Porque o princípio, que é essencial, pode acabar virando piegas. E aí, começar a ser denegrido. É, exatamente. Não, agora tudo é pedofilia. Só as polarizações, né? Quando, na verdade, não é assim. Nós estamos tendo casos e casos, não poucos, de pedofilia. E isso pode acabar caindo em casa. Em família. Pode acabar caindo dentro de casa. E a gente acaba que, por conta do virar piegas, do virar totalmente sem visão, sem se desejar discutir de verdade... É um oportunista, nesse sentido. Perder-se o valor da essência, que é algo tão extremamente importante, e deixar-se de lado. Simplesmente assim. Como é que a igreja deve combater um tema tão importante como esse? Eu penso, uma vez eu estive no Sena Cidade, foi até mês passado, juntando com... Eu até fui convidado para uma igreja católica, para defender a família. Eu exatamente falei sobre isso. Sobre, em vez de ficar combatendo a ideologia, fortalece o lado familiar. Mas é, você respondeu. Fortalece a família. Fortalece os princípios. Ao fortalecer a família. Os pilares familiares. Ao fortalecer a família, você já... Naturalmente, você já está fortalecendo o resto. Você não precisa bater de frente. No que você fortalece a família, a estrutura de defesa sobre esse aspecto, ela é muito mais contundente a qualquer tipo de ordem contrária que deseja a desintegração dela. Pois é. Aí, eu vou ter que falar, né? O Zygmunt Bauman, quando fala sobre a questão da sociedade líquida, a modernidade líquida, quando você vem com um novo conceito que desestrutura o sólido, aí você fala, fortalece a família. Eu desestruturo a família, ela perde o alicerce. Eu venho com um novo conceito que é o conceito de gênero. Então, eu começo a tentar alicerçar o conceito de gênero. Fazer uma neofamília. Em detrimento da perda de estrutura da família. Ou seja, o grande problema é que, durante muito tempo, nós perdemos a estrutura familiar. Com tantas separações, com tantos divórcios, com tantos desvalios com relação à própria família, você perde o valor. Família é o quê? Não é nada. Então, quando você perde o valor de família, ela simplesmente não tem aonde se estruturar. Ela não tem aonde se inserçar. Então, o que chegar, chegou. Quando você fortalece a família, eu não preciso discutir sobre a questão do gênero. A família está estruturada. Isso não vai permear a família. Não vai entrar na família. Ela vai ficar no meio do caminho. Muito bem. Vamos para um break. Vamos para um rápido intervalo. Antenados vai aí. Tem três blocos pela frente para abençoar você. Não saia não que Antenados vai voltar já, já. Estamos de volta. Segundo bloco do Antenados na geral. Louvando a Deus por você existir. Nós oramos pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pela sua saúde. Você é o patrimônio da Boas Novas. Um beijo grande para você que está sempre vendo, acompanhando a gente aqui. E indica aí para os seus amigos. Diz para eles que de cinco às seis tem um programa muito abençoado. Que traz crescimento espiritual, crescimento cultural, crescimento para a sua vida em geral. Pastores, vamos lá aqui a mais uma notícia. A entrevista ao site Terça Livre. O deputado federal Jair Bolsonaro foi veemente em seu posicionamento sobre o anúncio dos Estados Unidos reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O parlamentar que é pré-candidato à presidência afirmou que se estivesse na presidência da República atualmente faria o mesmo que Donald Trump. Até o momento, ele foi o único dos pré-candidatos a tocarem no assunto publicamente. Isso, no meu entender, reforça aquilo que os nossos irmãos de Israel têm direito. Seu território afirmou. Olha aí. Olha, eu também sou a favor. Eu também, se eu fosse o presidente do Brasil, eu iria considerar Israel como capital, Jerusalém como capital. Primeiro que muitos pensam que quando Deus manda o povo vir para a terra dos cananeus, que ali houve uma invasão, né? Isso desde que Deus fez a promessa a Abraão, chama Abraão de Udus Caldeus, da Mesopotâmia, para fazer dele uma grande nação. E vem toda a história de Israel. Vem a primeira diáspora com Nabucodonosor. E depois vem a segunda diáspora com o imperador Tito e espalha os judeus pelo mundo. E os judeus ficam durante centenas de anos, milhares de anos, sem território, sem bandeira, sem pátria. Quando em 1948, eu creio que a profecia de Ezequiel se cumpre, quando volta de novo a reconhecer o Estado de Israel como nação, devolve ali o seu território, que na verdade, quando os judeus chegam, quando eles chegam a Cádiz Barnea, avista a terra prometida, que vai lá os espias, e depois eles, através de Josué, começam a tomar os territórios. Ali, aí eu vou voltar à linguagem jurídica de novo, houve uma reapropriação de posse. Pertencia, sim, foi dado desde Abraão. Então, os palestinos, os árabes também, são povos que a gente tem que respeitar, amém? Tem os direitos deles, mas aquela terra ali pertence a Israel, pertence à nação de Israel. Então, Tel Aviv é capital política ali por uma questão para agradar os árabes. Porque ali está as três maiores religiões do mundo representadas, o cristianismo, as religiões monoteístas, e ali está o islamismo. Então, agora, para mim, se eu também sou o presidente, reconheceria Jerusalém como capital. Vamos lá. Eu estou falando que se ele não é advogado, ele está muito afim de ser. Mas beleza, é isso aí, Silas, é desse jeito mesmo. Agora, rapidinho, Fernando, eu percebi que essa atitude do nosso querido... Do Bolsonaro. Não, do Donald Trump. Do Trump. Atendeu muito a uma visão escatológica despenacionalista. Vamos lá. Deixa eu começar do começo, para não engasgar com o chifre no final, né? Com essa essa história, né? Vamos comer o boi aos bifes, os bifes aos pedaços, para não engasgar com o chifre no final. Concordo com o Silas no que tange à questão de Jerusalém ser a capital de Israel. Isso é indiscutível. A discussão começa lá em Isaac, em Ismael, quando há divisão. A palavra do anjo, né? Para H, que fala, categoricamente, disse-lhe ainda, o anjo é o Senhor, do Senhor. Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o jumento selvagem e sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 16, 11 e 12. Isso é profético. A guerra entre muçulmanos e judeus, isso já é do Velho Testamento. Para ainda endossar essa questão, quando você vai ainda na Bíblia e você vê que em Davi, lá, segundo Crônicas 6, 5 e 6, afirma que Jerusalém seria o lugar da adoração. O lugar onde estaria a casa de Deus e o trono de Davi. Acabou. Não tem o que discutir. Jerusalém é a capital de Israel. Sim, ponto final. Porém, aí eu vou descortar um pouquinho do Silas. Esse negócio de afirmar que Jerusalém é a capital através do Trump, eu acho que isso, na verdade, eu não sei se isso é escatológico. Acho que isso é marketing puro, é politiqueiro, porque aquilo ali já é um barril de pólvora tão grande. E o cara quer afirmar, a gente está vendo aí o mundo sendo tomado por extrema-direita. Ele é de extrema-direita. De repente, ele chega e fala isso com uma forma de imposição, com uma forma imperialista, que já é um domínio da própria nação americana. E fica querendo que outras nações também afirmem com ele essa questão, para poder reafirmar a palavra dos Estados Unidos como sendo o país que manda, o país que é a maior potência. Eu não sei se é por uma questão profética ou uma questão imperialista. Eu fico na dúvida. Se fosse tão somente profética, amém, louvado seja o nome do Senhor. Agora, será que é isso? Fica a minha questão e a minha dúvida. Na verdade, eu trago isso. Vamos tratar aqui do Bolsonaro, principalmente, dentro dessa tipo de colocação. O Trump, de uma certa forma, ele evidenciou, ele assinou, ele contratou diante do mundo algo que todos os presidentes que antecederam a ele prometiam que iam fazer. Esse é um passo, né? Então, o Trump lá... E mostra a diferença do político que é. É, pum, ele foi lá e fez esses resultados, porque a colônia judaica nos Estados Unidos, ela tem uma operação e uma influência muito forte, o Hollywood, que a gente... Sim, sem contar na área financeira, né? Financeira. Mas vamos trazer aqui para o Bolsonaro. E aí, eu queria que você, querido, preste muito atenção qual é o plano de governo que está sendo montado para as nossas eleições. Não é só do Bolsonaro. Eu não tenho enxergado nenhum dos candidatos, tanto em Bolsonaro quanto no Lula, que possivelmente não vai se candidatar, e eu acho que nem deveria e nem poderia, é a minha visão. Outros candidatos que aí aparecem. Eu não vejo uma plataforma de governo que perceba o Brasil, em primeiro lugar, as questões e os queixumes políticos. Nós estamos vivendo hoje um barril de pólvora dentro de uma comunidade política que está tentando se defender e o povo ainda entende e acha que nós temos um conflito ideológico lá em Brasília. Não, nós não temos um conflito ideológico. Nós temos um conflito fisiológico, onde boa parte da classe política, de que partido seja, está buscando se defender, se arenar... Para se perpetuar. Para se perpetuar. Para se perpetuar, para se manter lá. Nós estamos percebendo no Supremo Tribunal Federal que, na participação de alguns dos seus representantes, tem movido algumas questões que são prejudiciais ao povo e, de certa forma, e eu não sou como Silas, advogado, mas, dessa forma, tem rompido com um padrão mínimo. Um padrão mínimo, esse padrão mínimo, ele explode na discussão entre o Gilmar Mendes com o Barroso, onde um chega para o outro e diz, olha, tem gente aqui que solta fácil e comigo não é assim, eu prendo. Então, essa questão, tem que haver um alerta para todos nós, nesse sentido, de perceber o seguinte, qual é o candidato efetivo que está trazendo um plano de reunificação nacional, como aconteceu no Chile, a Bachelet saiu agora há pouco tempo, está saindo agora, está entrando um presidente agora de centro-direita, mas que eles respeitam uma certa estrada... O Chile vem sendo uma estrada de nação, oscilando dentro de uma esquerda ou de direita, mas a nação chilena está... Mas porque a ideia deles é fazer com que o povo seja privilegiado. É um plano de nação. É um plano de nação. Quem vai ser privilegiado nisso? É o povo. Sim. Não somos nós, enquanto políticos, que somos. E aí, para entrar no tema, quando o Bolsonaro lança isso, ele lança isso pela primeira vez. Assim, desta forma, eu nunca vi, em momento algum, o Bolsonaro falar alguma coisa acerca de Israel. Sim, a defesa de Israel, eu sempre vi, isso é fato. Mas esse tipo de situação onde vou aceitar como Brasil, que Jerusalém seja a capital nacional de Israel. Eu não estou contestando nada nesse sentido. Eu estou contestando. É o contrário. Qual é o interesse em falar isso? Eu pensei nesse interesse. Pois é. É só questão politiqueira. É marketing. É marketing. É marketing. É, marketing. É, mediático. Porque parece que, com uma declaração como essa... Mas perguntaram para ele. Provocaram ele. Ele pode estar querendo fortalecer mesmo a imagem dele. Mas ele poderia... Eu não tenho que falar. A gente foi de São Paulo, há três semanas atrás, fizeram uma pesquisa de que 19% Lula tinha chance de... 19% de voto. O Bolsonaro tinha 11%. 49% não queria votar em nenhum dos dois, queria votar em lugar nenhum. E acho que 11%, 9% não tinha ninguém para votar. Então, a maior parte da população não querem Lula nem Bolsonaro, é o que parece. Ele afirmando que... Apoiando a atitude do Bolsonaro, como eu falei aqui no início, essa questão de Jerusalém é até uma questão até escatológica. Assim, na visão dispensacionalista. Fortalece a visão dispensacionalista. A questão do sionismo, do movimento sionista... É mais uma dispensação do retorno de Israel a Jerusalém. Sim, mas eu não posso entrar no risco de tentar alforrear ações como essa, dar liberdade a ações como essa, partindo de um pressuposto, de uma linha teológica do apocalipse. Profética e teológica, o que eu tenho como visão. Eu tenho que perceber o seguinte, como visionário... Muita gente acredita, então... Mas aí é perigoso até, porque eu passo ainda... Ele ganha o cristão. Perfeito, mas eu passo a endossar uma atitude, talvez, até desmedida dele, tanto de Bolsonaro ou de Trump, ou de quem quer que seja, por uma questão de marketing, por uma questão midiática, por uma questão de estar na crista da onda, ok? E passo a endossar isso como sendo uma questão real. Eu passo a dar veracidade a este fato e vou tentar até santificar diante da palavra de Deus. Isso é perigoso, porque muitos acabaram morrendo em função disso. Por conta desse tipo de ação. Se você for parar para pensar, quando você olha... Vou falar, Lutero. Quando os príncipes da Bavária chegam para Lutero, olha Lutero, os nossos escravos estão aqui, está vendo? Não estão nos respeitando. Aí Lutero dá aquela palavra, não, mas a palavra de Deus diz, Paulo falou que os escravos sejam submissos a seus servos. Eles foram lá e mataram os escravos todos. Então, eu endossar isso com a palavra de Deus é complicado. É complicado, mas é marketing, ele ganha dinheiro. Sim, mas é isso. Mas tudo que o Brasil hoje não precisa, e eu não estou aqui me fixando a Bolsonaro, eu estou me fixando ao que é a classe política hoje. Olha que coisa interessante. Os defensores de Lula, por exemplo, questionando, e é questionável mesmo, o governo que o Pesão vem fazendo e o seu pai. Você veja o que o Cabral fez e o que o Pesão fez durante esses 15 anos. Não só Cabral, mas toda uma estrutura que foi montada no governo. Que antecedeu até ao Cabral. A esquerda, inclusive pessoas representantes do PT, batendo no Cabral, batendo, 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 batendo. Num certo momento, numa viagem do Lula numa das cidades do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, em Caxias, agora não me lembro exatamente, ele disse que não sabe exatamente, não entende que ele está muito preocupado com o Rio de Janeiro, com relação à questão da política adotada no Rio, de governadores sendo presos, etc. No Iguaçu, que era um... Há pouco tempo atrás, o Lindbergh estava lá, que isso era um absurdo, e que ele nem sabe, efetivamente. Ele desconfia, porque ele nem tem certeza se aconteceu no Rio de Janeiro aquilo que diz que aconteceu. Mas o Lula nunca sabe de nada. A verdade é essa. Quando ele levanta isso, e isso é tão midiático quanto... Eu nunca vi um presidente tão desinformado como ele. Ele não sabe de nada. Nunca. Quando ele levanta isso, ele está destroçando e ele está demonstrando o seguinte, eu não estou olhando ideologia, eu não estou olhando o meu partido, eu não estou olhando o plano de partido. Eu estou apenas, nesse exato momento, defendendo a minha classe, que é a classe política da qual eu faço parte e que comandei, dentro de toda essa reacionária de repressão e de corrupção que lá aconteceu, e eu estou pisando, esmagando, não só o povo, e todos aqueles que fazem parte do meu partido e que, em algum momento, falaram contra o Cabral. E aí entra essa... é tão midiático quanto essa questão do Bolsonaro. Porque eles ainda não entenderam, eu acho que os políticos ainda não entenderam que, em parte, eu não consigo acreditar mais em tudo que é falado em matéria das eleições, tudo que... os índices de cada um deles... Não há mais credibilidade, é verdade. Eu não tenho mais isso, perdeu a credibilidade para mim. E o que não está se percebendo é que, apesar do povo brasileiro estar discutindo sobre política, eu entendo que nós estamos discutindo política pela porta dos fundos, porque a política não foi ingressada não como um aspecto educacional, mas por uma ação escandalosa do corpo político que nós temos. Então, hoje, quando um jovem se senta para discutir sobre política, ainda que ele tenha um certo interesse, ele não pula para o interesse do conteúdo político, e sim para da chacota, da questão do roubo, você percebe isso nas redes sociais também. E nunca se debate ideias, sempre se debate intenções, o que eu quero para o meu partido, o que é melhor para mim, enquanto político, não o que de fato é melhor para a população. E essa que é a grande questão. Muito bem, e esse bloco foi para a conta, vamos para um break, o papo muito bom aqui das notícias da semana. Tem mais dois, não sai daí não, que a Antenados vai voltar já, já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Lembrando que esse programa é seu, então participe. Manda para mim uma pergunta, um tema, pode gravar um vídeo, o telefone vai passar aqui debaixo da sua tela, visita nosso canal no YouTube, tem temas do que você imaginar. Esse aqui vai para lá também, então vai lá, visita, compartilha, dá um joinha, comenta também, visita a página no Facebook, temos Instagram. Um beijo grande para você que está sempre participando com a gente, mandando mensagem de agradecimento e sendo edificado em todo o Brasil. Um beijo para a galera de Manaus, que está sempre aqui com a gente também, está sempre falando comigo no inbox, o povo do Nordeste, não vou falar de todos, senão vai ser meio constrangedão, mas todo o Brasil, um beijo grande para você, viu? Vamos lá aqui, pastores, mais uma notícia. Pastor Aldi Dudima, Aldi Dudima Salles, 53 anos, já foi um dos homens mais temidos do país em meados das décadas de 80 e 90. Mais conhecido no mundo do crime como Ligeirinho, foi um dos fundadores do Comando Vermelho. A organização criminosa chegava a movimentar 50 milhões por mês, apenas com o tráfico de drogas no Brasil. Convertido há 32 anos, Salles vive atualmente em Santo Antônio da Platina, interior do Paraná. Ele conta que sua missão hoje é resgatar pessoas através da palavra de Deus. Ele quer estender aos outros o que aconteceu com ele em 28 de março de 86, quando entrou em uma igreja evangélica na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para assassinar o pastor. Ele responsabilizava o líder religioso pela queda no faturamento da organização com o tráfico daquela comunidade. Salles revela que matava sorrindo, sempre agindo sem demonstrar piedade. Eu não tinha o capeta no corpo, eu entrava no capeta, mas me libertei, diz aí, o pastor. Ele que possuía o capeta. Esses dias aí, também teve uma reportagem de um ator que matou... Guilherme de Pado. Guilherme de Pado, pronto, revelou aqui o mistério. E veio muito preconceito. Como é que pode um homem como esse se tornar pastor, que fez tanta maldade, que matou? Um homem como esse, que matava sorrindo, hoje é pastor. Vocês acham... Como é que vocês entendem essa história? Porque eu vejo muito preconceito sobre o Guilherme de Pado. O Paulo também matava sorrindo também. Segurava as capas e ficava lá, feliz da vida. Aí agora é só a gente ir para o outro lado. A gente falou tanto do midiático, né? Isso aí, depois de trinta e poucos anos, é que foi surgir agora para a gente estar sabendo. Olha, a gente tem que entender que a igreja, ela tem o poder de transformação. Não a igreja como igreja, mas a igreja faz parte de um plano de Deus no âmbito da transformação. A boa nova na igreja é transformacional. E aí, quando você não estereotipa esse tipo de transformação, e ela acontece como foi colocada aí, a gente só tem que respeitar e agradecer. Você falou do Guilherme de Pado. Vai visitar o coração dele sempre o que ele fez. Eu acho que a salvação dele está garantida, não estou aqui para tirar a salvação de ninguém, mas eu acho que a transformação está no Guilherme compreender. Em que ponto ele feriu outras pessoas que não, a própria, a menina, né? Eu acho que são cumprimentos de vida que ele vai ter que compreender e são coisas que ele vai ter que... São consequências que ele vai levar consigo o resto da vida, não adianta. Revisitar, revisitar, revisitar. A grande verdade é que... O mais que ele tenha sido perdoado, as consequências do ato vai ser levado. Houve uma mãe sem uma filha, houve um marido sem a esposa, houve um vazio existencial familiar, com o qual ele, sim, fez parte e ele fez parte direta e ele fez parte friamente, porque ele foi no enterro da moça. E chorava. E chorava no enterro da moça. E chorava, corpiosamente. Então, assim, isso, Deus vai livrá-lo, vai lavá-lo, ok. Mas eu acho que existem estradas que vão sendo pavimentadas segundo as nossas ações. Essa estrada dele lá atrás ficou desburacada. Mas, no geral, também aconteceu isso com a igreja em Jerusalém. Também aconteceu isso com a igreja em Antioquia. Quando falaram que o Paulo tinha se convertido, o Saulo tinha se convertido para levar para a igreja. Tanto que a Ananias... Ninguém queria pegar. A Ananias, quando Jesus falou, vai à rua, chamada de ele, que tem um cara lá, que esse eu escolhi para ser pregador. A Ananias falou, tá brincando, meu irmão. Conheço a fome desse cara. Conheço a fome dele, eu não vou. Ele fundou o CV de Jerusalém. Agora, voltando a Guilherme de Padua e trazendo de novo uma linguagem jurídica, o Guilherme de Padua, ele pagou a pena dele à sociedade. Ele pagou a pena dele à sociedade. Se a pena é injusta, eu concordo que é, eu entendo que a lei brasileira... Ela não é, não é criteriosa, né? Não, não é. Para mim, ele deveria ficar pelo menos 25 anos preso, para mim. E não pagaria, não traria a vida daquela pessoa de volta. Eu acho que seis anos, sete anos... Nem prisão perpétua, traria de volta. Não tem como. Então, só que hoje, se ele cometer outro crime, ele volta ao status de réu primário. Ele volta ao status de réu primário, que ele cumpriu e zerou a pena toda. Então, ele não deve... A ficha está limpa. A ficha está limpa. Ele não deve mais nada. Zerou a ficha dele. É um absurdo. É, não concordo. Eu acho que... Mas é a lei. Eu sou contra a questão, né? Eu não posso ir contra a lei. É a lei. Como a palavra de Deus diz, Romanos 13, Paulo disse, que os magistrados são instrumentos de justiça de Deus. Quem deu a pena a ele foi um magistrado, que é um representante de Deus. Ele cumpriu a pena. Logo, ele também está perdoado. Agora, eu entendo essa sociedade, as pessoas combaterem realmente e não entenderem essa transformação, porque não conhecem o princípio do evangelho. Eles têm uma visão humanista. Eu, se eu olhar pelo meu lado humano, se eu olhar pelo lado humanista, eu realmente não vou compreender. Como é que um cara que matou, que tirou a vida de alguém, de uma inocente, hoje é um pastor? Como é que ele vai subir num púlpito, pregar, ministrar? Mas ele não entende graça. É essa grande visão. Não, eu não critico aqueles que criticam, vamos colocar assim, porque eles não têm a compreensão da graça. A verdade é que até nós, Silas, até nós, quando nós olhamos no primeiro momento, como homens, como homens, não adianta, nós somos pela justiça. Com certeza, com certeza. Nós, como homens, no frigir dos ovos, no mais tênue do nosso sentimento neuvráulgico ali, quando toca na nossa dor, a gente pensa assim, aqui se faz, aqui se paga. É, a gente leva para o lado humano. Tem um problema na sociedade que é o recolocar um ex-preso. Quem é que recolocar um ex-preso com tanta facilidade? Não vai, não contrata. Mas nós, a nossa matéria humana, a matéria humana que nós trabalhamos, as pessoas que nós trabalhamos, o nicho de pessoas que nós trabalhamos, não o lixo, o nicho de pessoas que nós trabalhamos, que é verdade, é o lixo da sociedade. A igreja veio para resgatar, e foi o que Jesus fez. Foi os problemáticos. Jesus veio pegar o quê? Tanto que ele foi criticado pelos religiosos na época, pô, esse cara anda com o pecador. Ele fala assim, o médico, ele faz essa metáfora e diz, olha, o médico não é para o são, mas é para os doentes. Então, eu não compreendo na minha humanidade um estuprador, um assassino, ser restaurado e regenerado. Porque essa ciência, por isso que o salmista diz, a ciência de Deus é tão alta, é tão alta que eu não alcanço. Que nós não podemos alcançar. Essa graça, essa benevolência, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, eu acho realmente que as pessoas estão corretas, porque elas não entendem. E não têm o sentimento. E têm o sentimento, que eu também tenho, às vezes. Eu também tenho. Esse conflito é de todos nós. Eu queria fazer só uma observação, o resto da vida, não adianta. Tanto ele, quanto até o pastor da CV. A questão é a questão da justiça. Nós, enquanto humanos, queremos a justiça de forma plena e absoluta. A gente quer ser vingado. A gente quer ser vingado. Mas aí vem a graça de Deus. Na verdade, o que é o empado, ele teve um problema, foi com a Daniela Pérez, né? Foi com a Daniela e Pérez, que ela me matou. Então, a gente não consegue compreender a graça de Deus. E Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Que no Velho Testamento, você vê que tudo é dessa forma. É olho por olho, é dente por dente. E aí, Deus, em Jesus, ele vem e transforma. Miquéia já fala isso, que Deus é tão maravilhoso que os pecados são lançados no mais profundo do mar. E aí, quando você olha para Jesus naquele ato, na crucificação, em que de um lado, é perfeito aquilo. Se aquilo fosse inventado por um poeta, por um escritor, não seria tão lindo e perfeito quanto aquela cena. De um lado, você tem um ladrão, de outro, também um ladrão. E aí, de um lado, um diz assim, ué, você não é Jesus? Ué, desce daí e tira a gente. Aí, o outro olha e diz, olha só, fica quieto. Porque, em verdade, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse, não. Ele não fez nada de errado. E aí, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que é necessário aquela cena? Primeiro, para mostrar que batismo não salva ninguém. Segundo, para demonstrar que o mais pecador, por mais pecador que ele possa ser, e que nós possamos olhar para ele enquanto pecador que ele é, e não aceitá-lo, Jesus o aceita. E Jesus o transforma. E Jesus dá a salvação. Aquele ladrão da cruz não era um ladrão de galinha, não. O cara, para morrer na cruz, era um safado, seria um carcará sangue morado, como diria no Nordeste. Era um zelote. Ou seja, o cara era o pior dos piores. Esse pior dos piores, o pior dos pecadores, Jesus diz, hoje estarás comigo no meu reino. Ele era um zelote, provavelmente, um dos acertos de Barrabás. E que já havia assassinado, inclusive, alguém, para poder morrer na cruz. E Barrabás seria crucificado ali. Ou seja, a grande questão é, Jesus, na palavra de Deus, Deus, através de Jesus, deixa claro. Não é você, homem, com as suas concepções humanas e mentais, que vai fazer com que a graça não seja derramada. Então, se hoje o Fernandinho Beramar disser, eu aceito Jesus como salvador, o pecado dele foi perdoado, meu irmão. E não adianta você querer reclamar, porque enquanto ele estiver na cadeia e cumprindo a prisão dele, ele vai cumprir. E na hora que ele tiver que sair, pagou para a sociedade e foi perdoado diante de Cristo Jesus e acabou. E a gente não vai poder fazer nada. E o Fernandinho falou, dentro de nós tem essa coisa do olho por olho, dente por dentro. É natural, porque nós somos humanos. O que a gente não pode mudar é a ideia do triunfalismo. Isso aqui não é importante. Tem um certo governador agora que parece que se converteu. Ótimo, beleza. Está em Cristo. Governador, você se converteu mesmo? Pô, fiquei feliz. Muda tudo o que você fez. Diz tudo o que aconteceu. Faz igual a Zaqueu. Fala a verdade. Coloca para fora do que houve. Faz igual a Zaqueu. Entrega a todo mundo. Pois é. Devolve. Entrega a todo mundo. Não só fala como devolve. Devolve o que foi tirado. E entrega a todo mundo. E se possível, e se você tiver culpa nesse processo, aceite a pena. Cumpra a pena ao lado de Jesus. Esse seria o ato mais testemunhal que ele poderia dar de qualquer coisa. Exatamente. Essa é que é a grande diferença. É a resposta para o preso. Rapaz, não é. Mas imagina se ele diz de verdade tudo o que aconteceu, o que fez. Diz, olha, por eu ter me convertido, eu assumo o meu erro, as consequências do meu erro. E paga a pena. Chegou um rapaz na minha igreja que ele era foragido. Ele era lá de Itaperuna. Eu peguei, ele aceitou Jesus na igreja, ele falou, pastor, sei o que, eu tenho um mandado aí de prisão, sei o que, eu sou foragido. Peguei ele, levei ele para Itaperuna, se apresentou na delegacia, falei, vai cumprir a sua pena, que você invadiu. E você não vai estar sozinho na pena. A igreja vai estar do teu lado. Exato. Nós vamos estar orando por você. Então, é esse princípio. O processo diante dos homens, ele vai ter que ser, de qualquer forma, cumprido. O pecado é perdoado, mas as consequências... As consequências ele vai ter que assumir. Então, ou seja, o cara foi o fundador do Comando Vermelho, fazer o quê? Ele vivia um tipo de vida. A sociedade, na verdade, eu estou falando isso olhando para você. A sociedade, na verdade, e não estou dando uma de silas não, viu? A sociedade, na verdade, tinha que agradecer as igrejas, por pessoas como essa, hoje, estarem longe da criminalidade. Porque se um dia ele fundou um CV, ele poderia fundar tantas outras organizações. Mas ele foi transformado e a transformação dele levou ele a querer fazer com que vidas que vivem, a mesma experiência que ele viveu, saiam delas. E a graça é tão profunda que a graça de Deus sobre você como uma pessoa de bem foi desse tamanho. A graça de Deus sobre aquele que está lá em Romanos, onde abundou o pecado, super abundou a graça. A graça é medida conforme o pecado. E ela é infinita, não tem tamanho. Vamos para mais um intervalo, tem mais um bloco, eu quero finalizar aqui com chave de ouro com você. Não perca não, o Antenados vai voltar já, já. Quarto e último bloco do Antenados na geral, falando sobre as notícias que bombam. Bom, nessa semana, a última notícia aqui é o caso que aconteceu com o pastor evangélico. Vamos lá aqui, pastores. O pastor e cantor Kleber Luca já era uma figura controversa dentro do meio evangélico por ter se casado três vezes. Intérprete de músicas que fizeram muito sucesso, ele, ultimamente, acabou se envolvendo em uma grande polêmica após ter participado de um evento no terreiro de candomblé da mãe de Santo Conceição de Lissá. E, enxurradas de críticas que ele recebeu nas redes sociais, foi classificado por seus apoiadores como demonstração de racismo e intolerância. Até o momento, ele não se posicionou claramente sobre o assunto, mas, em entrevista, reclamou que a teologia brasileira é racista. Rejeitado por parte do público evangélico, ele foi ao centro de um encontro de solidariedade, no dia 11 de dezembro, no Salão Nobre, no Rio de Janeiro. No convite, há uma citação do próprio Kleber Luca. A religião é a busca de cada ser humano pelo sagrado e o sentido da vida, e isso precisa ser respeitado. Olha aí, vocês que viram a notícia... Essa frase dele aí é totalmente... Deixa o Silas começar. É totalmente panteísta, né? Ele começa... Ele diz que toda força, toda energia, tudo é manifestação de Deus. Ele coloca as manifestações de todas as religiosidades como se fosse uma ação única de Deus. No velho ditado popular, ele estaria concluindo que todos os caminhos levam a Deus. O panteísmo, né? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu acho assim, a questão de levantar a bandeira contra a intolerância tem que ser de todos. Eu acho isso aí muito bom, muito legal. Por exemplo, se lá na minha comunidade, lá em Paciência, no 7 de abril, os pastores, padres, pais de santos, rabinos, quiserem se juntar para fazer um evento em defesa da tolerância, em defesa da paz, contra a violência, eu estou lá. Mas eu não sou a favor de ecumenismo. Eu não posso participar de uma liturgia, que aí entra uma questão de uma visão teológica e espiritual, porque eu tenho um discernimento espiritual. Aquilo que pode ser um movimento cultural, aquilo que pode ser uma visão religiosa cultural, para mim, eu tenho uma vertente espiritual. Eu vejo outras coisas ali, porque a gente tem uma experiência de pessoas que se manifestam na igreja, com aqueles mesmos seres que ali são cultuados, que a gente sabe que traz consequências sobre a vida dessas pessoas. E muitos saíram de lá e traz o testemunho de quando viveram nas religiões que invocam esses espíritos, que escravizam, que traz essas consequências. Aí, tudo bem, a pessoa está ali, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser cultuada. Nesse ponto, eu achei muito legal da parte dele levantar uma bandeira da questão contra a intolerância religiosa. Agora, a fala dele é uma fala, como disse aqui o Fernando, da questão de que todos os caminhos levam a Deus e todos os caminhos não levam a Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. O caminho é singular, não é pluralizado. O caminho é único. Então, nesse aspecto, disseram também que ele tomou banho de pipoca, então ele participa de uma liturgia. O Deus dali não é o mesmo Deus, o meu mesmo Deus, não é. Então, ali há uma mistura, há um sincretismo, que não é uma coisa que nós podemos participar. Temos que respeitar, sim, mas não posso participar daquilo que fere a minha fé, que fere o meu princípio de fé. Quando eu era do mundo, eu vivia no meio de pessoas, não que agora eu fiquei santo dos santos. Eu falo com essas pessoas, cumprimento essas pessoas, mas eu vivia num meio de futebol. Eu não vou viver hoje num ambiente de futebol com ímpio, porque é palavrão, o cara não te respeita. Manda você para aquele lugar, você viaja, né? No meio desse povo, tu viaja para um lado, viaja para o outro, manda para cá, manda para lá. É uma agência de viagem, vai não sei para onde, volta para cá. Então, eu como cristão, meu irmão, eu não posso estar no meio desse. Agora, qual é o nível, ou seja, qual é o limite de eu estar junto a eles como uma pessoa de relacionamento para evangelizá-los? E qual é o nível que eu já estou misturado com eles? É uma linha muito tênue, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse encontro do Cleber, será que não pode entrar num encontro interreligioso? Não, não, porque só houve a vertente de uma religião. Não houveram outras vertentes. O interreligioso é quando você tem várias vertentes. Já tinha padre. Não, lá não. Não, lá tinha padre, tinha outros. Mas não houve nenhuma manifestação. Não houve uma manifestação ecumênica. Não houve isso. A única manifestação que houve foi o candomblessista. Se é que é um bandista. O que apareceu no vídeo, na verdade. A gente não sabe o que aconteceu por trás. A grande questão do Cleber Lucas é assim. Vamos lá. Primeiro, o ele levar a oferta que foi dada da parte lá da pastora, da Igreja Luterana. Ok, beleza. Não tem problema nenhum, gente. Nós ajudamos os haitianos. O país haitiano é o país mais envolvido com bruxaria da América Latina. Que saia talvez até das Américas. E a gente ajuda, a gente manda dinheiro para lá. Não é o caso. Não é isso. A questão também não é o eles estar lá presenciando a entrega. O problema é ele ter participado da liturgia. E aí ele está participando. Quando se fala sobre a questão do ecumenismo, o discurso da tolerância... Gente, lógico que nós temos que tolerar a eles como eles têm que tolerar a nós. Isso é natural. Agora, o ecumenismo, isso aí vem da ideia papal de que todos tinham em comum um mesmo pensamento. Eles participavam e pensavam da mesma forma. É mente junta, mente em comum. Nós não temos a mesma mente. A nossa mente é diferente. É aquela ideia de que nós somos pré-conceituosos. Gente, o evangelho é pré-conceituoso. Por quê? É um conceito pré-estabelecido da parte do próprio Deus. Quando eu entro no evangelho, eu não trago conceitos novos. Eu vivo o conceito que já é pré-existente. Então, naturalmente, os meus conceitos já estão pré-estabelecidos. Eu não tenho como fugir a eles. O evangelho não negocia com ninguém. Não negocia. Eu posso tolerar o outro, posso e devo amar ao outro, devo levar a palavra transformadora ao outro. Porém, eu não posso concordar com o ato do outro. Então, quando o Kéber Lucas vai, participa do ato ecumênico ou da liturgia dos babalorixás ou do que tenha sido, ele está dizendo, não, eu aceito isso. E ele, ainda mais dizer que foi racismo que ele viveu, querido, é porque ele está angustiado, ele está nervoso, ele está se sentindo, de alguma forma, vilipendiado ou menosprezado. A grande questão é, não é racismo, gente, não é raça. Aí a gente passa a usar as palavras e os conceitos. Na filosofia, a gente discute muito a questão conceitual. Semiótica, né? E começa a usar as palavras e os conceitos de forma errada. E aí passa a ter um valor pejorativo, como o preconceito passou a ser pejorativamente colocado de forma ruim, quando não é. Então, não é racismo. É porque as pessoas têm seus conceitos preconcebidos e eles não vão concordar. Eu tenho um minuto, menos de um minuto. Deixa uma frase aí, deixa uma palavrinha aí para encerrar. Sobre esse assunto em si, eu acho que, concordando com o que o Fernando está levantando, eu acho que, para mim, o grande problema é a mídia. É você traduzir aquilo que foi feito num aspecto midiático. Quais são os motivos de você transformar esse processo midiático? Se você está fazendo com uma das mãos, que a outra não saiba. É óbvio que a gente sabe que tem os movimentos e tem os símbolos que precisam ser revistos e refletidos. Obrigado, pastores. O papo foi uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que está aqui me ouvindo, me assistindo. Um beijo grande, como sempre. Até a próxima. E se o ar não se importar, eu subo mais. Eu sou feliz Bata palma se você Pode ver muito mais além Eu sou feliz Bata palma se você De verdade pode ser feliz